Esse daqui é um vídeo que é um painel de LED e aqui tá rodando uma aplicação que a gente pode chegando perto, não precisa nem encostar no painel, ele tem uma câmera. Isso é um painel de LED? É um painel de LED. E é um sensor e uma câmera e ele mede a proximidade que você tá do painel, você não precisa encostar nele, a bolinha fica menor, você vai um pouco mais distante e a bolinha fica maior. Isso daqui você pode, como o Furlan falou, ter numa loja.